Eu tenho culpa? Eu tenho culpa? Não tenho. Tem que se conformar. A obrigação do feio é ser simpático. Porque já não tem beleza, aí tem que... Né? Você que tem eu, simpático. Vai querer? Vou participar. Poxa, parece o Lula Moruso. Olha, zóideira, olha. Tem aqui, ó. Simpatia. É isso que eu gosto de ver. Tem mais que ser simpatia. Exatamente. Já é meio caminho andado, meu irmão. Eu sou com um negócio de revolta aqui no meu direto, que é a feiura. O povo feio, das canelas finas. O povo feio, desói, arregalado. Tu quer participar? De quê? Do zumbi? Chegamos, graças a Deus. Algumas pessoas não gostaram, porque eu disse que quem fosse feio me chamava no direct. Botaram assim, mas tu é muito linda, né? Pra tá chamando os outros de feio. Meu amor, pelo menos eu sou uma feia conformada. Pior é a pessoa ser feia e ainda ser revoltada com a feiura. Olha aí, os que são feios, ó. Mais um recado aí. A festa do Halloween desse ano, o prêmio pro primeiro lugar da melhor fantasia é 5 mil reais. A Lígia já vai começar a captar aqui os recursos, né? Porque eu tô oferecendo esse dinheiro, mas eu não tenho não. Não, mas eu tô avisando logo, né? Avisando logo pro pessoal aí, né? Avisando logo pra ganhadora. Não, pra ganhadora, eu sinceramente, eu vou pra uma festa e o primeiro lugar fosse 5 mil, eu fazia tudo pra me ganhar. De tudo. Por isso que eu digo, já é uma vantagem. Aproveita que você vai participar do Alcagrã e já participa desse Halloween aí. Viu, Lídia? Vou botar aqui, Lídia. Chama Lídia. Chama Lídia. Se você quiser participar, arrasta pra cima. Não, só pro pessoal que vai competir com o dia que tá assim, hein? Tu não vai vir te jogar mortais de novo com aquelas duas bolas nas tuas bochechas, não, né? Pelo amor de Deus. Adris e mulher. Adris fez minha maquiagem triste. Ó, não fala qual vai ser tua fantasia, porque... Não, eu vou ganhar esse ano. Vai ganhar? E tu, Mileninha? Gente, pelo amor de Deus, né? A minha fantasia já tô desenhando desde o ano passado. E tu, Cauê, vai também participar? Vamos. Vamos? Ele vai mesmo. Ele disse vamos, porque provavelmente eles vão fazer aqueles irmãos gêmeos. Ele é irmão dele. Irmãoidade. Ei, peraí, dá um alô aqui pro povo. O que é? Como sempre, gente, falando mal do povo, ó. Manda um beijo aí. Meu Deus, que... Soraya! Ai, cadê a Soraya? A Soraya ia passar aqui pra gente ir lá na tua casa. Seu Joaquim, pelo amor de Deus, seu Joaquim não mandou a sua falar com as mulheres do Instagram? A sua chama só uma. Hã? A sua chama só uma, a Soraya. Não, as meninas tudinho, tudinho, tudinho. Que foi mulher comigo mesmo. Deixe de ser xerido. Eu adoro as mulheres. Chegou, mamã. Oh, mamãe, você chegou, mamãe. Chegou, mamãe, chegou. Oh, meu Deus. Cadê, meu amor do céu? Meu Deus do céu, mamãe. Meu Deus do céu. Olha, eles sabem onde é que tem o biscoitinho. É aqui que tem o biscoitinho, é? Escolha aí o biscoitinho. É esse aqui? Vamos comer o biscoitinho. Vamos comer o biscoitinho. Obrigado.